Então, isso é tão amplo, porque você vai encontrar alguns atletas que eles costumam, de manhã, a corrida larga às 7 da manhã. Então, ele costuma, às 5, preparar um macarrão com ovo cozido. E, às vezes, eu posso até contestar isso em consultório, perguntar para ele se está tudo bem, ele vai falar para mim, pô, fiz o melhor tempo da minha vida. Vai falar que está errado? Eu não tenho como. Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita. Estou aqui para mais um podcast e eu acredito que esse vai ser muito esclarecedor para quem tem aquelas dúvidas sobre o que eu como antes da corrida, o que eu como na maratona, o que eu como para correr, que suplementos eu tenho que comprar para correr. Pois é, eu não vou falar nada disso porque eu não sou nutricionista. Por isso, eu estou aqui com o meu amigo nutricionista, Vitor Machado, o nosso amigo nutricionista sincero. E aí, pão? Excelente! Obrigado, mais uma vez. Seja bem-vindo aqui. É mó legal. Deixar colocar uma ideia. Estar aqui, eu estou mó feliz. Eu gosto desse ambiente, eu gosto dessa conversa, eu gosto de nutrição, eu gosto de corrida. Eu gosto de fazer graça com coisa séria. De conversar com você. É uma coisa boa. Então, vamos lá. O que a gente vai falar? Suplemento, por exemplo. Cara, sobre os pó de pimpim, o pó mágico, o da felicidade, o da leveza, o da velocidade. Bom. Cara, corredor, uma das principais perguntas que vem para mim, eu sei a resposta, mas você é a autoridade para eu falar sobre isso. O cara precisa comer o quê? Ele precisa de comprar o quê? De suplementação. Precisa da suplementação para corredor? Opa! Calma aí. E aí? Come. Corredor? Come. Você precisa comer. Precisa comer, né? Primeiro que você precisa comer. Algo bem simples. Mas é que eu acho que eu vejo muitas pessoas querendo sempre a resposta do sim, não. Toma isso, toma aquilo, né? Sim. Para ficar fácil. E eu já vi em várias prescrições de nutricionista no qual o cara começa a correr e já tem um monte de suplementos, assim como glutamina, beta-alanina. Você tem aí mais um whey aqui, um whey lá, um whey de rápida absorção, um whey de baixa absorção, palatinose, um monte de comidinhas em pó. Sim. E as pessoas perguntam, o que você vê como os principais no mercado aí que os atletas vêm utilizando? Quando você vê a necessidade, realmente há utilização, quando não há necessidade de utilização? Então, como você vê isso aí? Então, vamos começar pelo começo, né, Andrei? É sempre bom. É sempre bom. Acho que uma... Eu acredito que na nutrição, a gente fala primeiro do... Vamos falar do corredor iniciante. Sim. Então, a gente fala do corredor iniciante, vamos pensar que ele está ali para aprender a correr. Ele está ali para poder se divertir, que ele está gostando do esporte, ele está conhecendo. Mas não esqueça que as pessoas usam também muita corrida como uma... Válvula de escape. Válvula de escape, mas principalmente a muleta do emagrecimento, de que eu vou comer para correr, então eu vou correr para comer. Verdade, bem lembrado. Tem sempre esse processo que é bem complicado, que muitas vezes a corrida, que é essa ferramenta para a vida, acaba sendo ferramenta para uma saída só, né? Sim, sim. Sim, e não, a gente até pode pegar, puxar esse gancho e até dentro desse grupo, da galera do emagrecimento, ou da galera que está fazendo pelo bem-estar. Vamos pegar esses dois... Subgrupos. Subgrupos, vamos juntar essa galera. O basicão seria pensar no seguinte. Vamos supor que a gente quer dizer que tem um suplemento ideal para eles. Bom, primeiro vai ser a comida, sempre. Vou defender isso até o final. Nutrição sincera, eu gosto desse lado. E o que a gente vai ter depois disso? Eu diria que o básico seria o whey protein, mas não porque o whey protein é fitness, porque o whey protein pode servir para eles como um substituto. Vamos supor que a gente negocie ele numa conversa com o corredor, que é interessante ele comer... Ele, por exemplo, ele corre... Vou pegar um horário aqui muito doido. Ele corre três da tarde. E seria interessante, depois da corrida dele, ali, quatro e pouco, ele comer uma carne, um frango, um peixe, ou se ele for vegetariano, vegano, um grão de bico. Mas é difícil para ele preparar, porque ele tem que correr para o trabalho depois. Um whey protein ou uma proteína vegetal, essas proteínas... Sacode o negócio na garrafa. Sacode e toma. E aí não é porque é fitness, é porque serve como um substituto para ele. Entrando numa parte mais técnica, pode servir também como uma forma de recuperação muscular acelerada. Sim. Proteína em pó. Então a gente entra nesse como suplemento básico do atleta. E aí quando a gente quer expandir esse leque, dentro da nutrição, quando a gente vai para os... Que a gente chama, na parte mais científica, que a gente chama dos guidelines, né? Dos suplementos que de fato funcionam, a gente encontra muito pouco. Então dentro da corrida você vai ter lá... Whey protein, ômega 3... Talvez uma creatina, dependendo do objetivo... Do treino específico de explosão. Exatamente. Do que a gente está fazendo, em que fase que o corredor está. Então vai ser bem... Isso aí vai ser bem relativo. Então agora a gente pode pegar um outro grupo, Andrei. Vou pegar aqui o corredor de 10km, pode ser? Sim, está ótimo. 10km... Fala um tempo aí para nós. Vamos lá, o pace de 5, 50 minutos, 10km. Beleza, 50 minutos, 10km. E ele também está fazendo uma musculação. É bom, né? Tem que fortalecer o corpo. Beleza. Não necessariamente da academia. Tem uma série bacana, não é do Corrida Vermeta, que o cara pode fazer. Um funcional, enfim, um treinamento... Isso, tem que fortalecer o corpo. Um treinamento de força, corrida perfeita, ou um treino funcional, um crossfit, ou uma musculação, o que seja. Enfim, alguma coisa diferentona, uma corrida. Ele já tem ali uma carga mais alta de treinamento. Eu imagino que ele corra uns uma média de 30km por semana. Talvez. Talvez, beleza. Nesse caso, a gente já pode pensar que o ômega 3 talvez seja interessante para poder acelerar o processo anti-inflamatório desse atleta. Olha que bacana. A gente funciona também com gengibre. Gengibre é anti-inflamatório. A safrão é anti-inflamatório. A gente tem isso na alimentação. O ômega 3 é uma forma ali acelerada. Então, a gente consegue... A gente tem a forma da suplementação sempre, mas a gente também tem a forma escondida ali nos alimentos, a forma encantada ali. Então, é bem... Dá para elaborar muita coisa com a suplementação. Sim. A suplementação, basicamente, seria para facilitar a vida do sujeito, digamos assim, né? Exatamente. Ele já vai lá e, não, ao invés de eu comer isso, já coloco logo para dentro aqui o ômega 3, já coloco para dentro logo o whey, porque não precisa fazer a comida. Seria um facilitador. Mas não necessariamente, então, se eu entendi bem, algo primordial ou algo necessário. Se você vai correr, se você é corredor, você tem que tomar isso. Se você é maratonista, você tem que comer isso. Exatamente. Não necessariamente. Eu gosto de pensar no suplemento. Cada caso é um caso, né? Quando o cara, o atleta, ele chega com um histórico, ele está em recuperação, ele está com uma facite, mas ele já voltou a treinar, ele está bem, ele já está ali na fisioterapia e ele quer fazer uma maratona. Pô, vamos tomar aqui um ômega 3? Vamos tomar aqui... Talvez, vamos botar... Você está se recuperando de alguma lesão muscular. Vamos, talvez, botar aqui uma creatina para ver se acelera esse processo. Mas aí, ao mesmo tempo, vamos colocar em uma quantidade menor para, talvez, não prejudicar o teu ganho de peso. Então, a gente fica... A gente trabalha dentro... Aí, nesse caso, já estou trabalhando com a recuperação dele. Tentando facilitar, mas isso são casos bem isolados da corrida. Sim, sim. Não é o primordial. Exatamente. Então, basicamente, o suplemento é para facilitar a vida. Para facilitar a vida. Não é para... Pô, você não vai levar uma banana no bolso para você correr lá. Quando você vai abrir a banana, ela já está amassada, pode estragar por ser um negócio perecível. É mais fácil abrir o gelzinho e tomar. O gelzinho vem para facilitar. Dá para fazer tudo com banana... Bananinha, goiabada, banana tachão, rapadurinha? Dá. Fruta seca? Dá. Quer facilitar com gel? Beleza. Sem problemas. Mistura o pozinho, leva a garrafinha. Não tem estresse. Não tem estresse. Exatamente isso. E o que você vê com os grandes mistérios, né? Assim, a pessoa quer a palavra-chave. O que eu como antes da prova? O que eu como antes da prova? Mas que pergunta... Bota um suplemento. Incrível, né? Que pergunta incrível. É, me fazem isso direto. Eu falo, cara, mantém. Faz o que você está acostumado, né? É, basicamente isso. Essa em consultório é muito boa, porque a gente vai ter um leque muito grande. Então, quando a pessoa vem de início e às vezes quando é alguém com uma alimentação muito bagunçada, mas que ela começou a correr, é aquela pessoa que começou a correr e ela corre de bota. De coturno ou de chinelo e de calça jeans. E ela come... Ela acorda, come pastel, coca-cola e sente queimação. Pô, vamos tentar comer uma fruta? Então, assim... É só nesse estilo, né? De mudar... Não come o que você está acostumado. Exato. Nesse é o caso, assim... Não é porque é errado. Pô, isso aqui talvez não seja tão legal, assim... A gente pode prejudicar todo o processo ali. Que é a questão de não comer coisas pesadas. Não comer coisas... As coisas que demoram para serem processadas no seu organismo. Exatamente. É sempre interessante você correr mais leve do que correr mais pesado. Exato. Isso. Gastando energia, porque gasta muita energia no intestino ali, na absorção do alimento, no processamento do próprio estômago ali pra... É o que a pessoa está habituada a comer. Então, isso é tão amplo, porque você vai encontrar alguns atletas que eles costumam de manhã... A corrida larga às sete da manhã. Então, ele costuma às cinco preparar um macarrão com ovo cozido. É um hábito dele. E, assim... Eu não tenho nada pra falar sobre isso. É, o que pode acontecer por conta desse processamento. Vai comer o macarrão, tá lá na barriga, carboidrato não fica parado. Se você vai estressar demais, podem ter problemas que... Uma dorzinha de barriga, qualquer coisa pra eliminar isso. Pode ser. É o que eu acredito. E, às vezes, eu posso até contestar isso em consultório, perguntar pra ele se está tudo bem. Ele vai falar pra mim. Pô, fiz o melhor tempo da minha vida. Vai falar que está errado? Não tem como. Então, é limão e gratidão, né? Que é o segredo. Ou água com limão e gratidão. Ou tomar só um café com óleo de coco. Não tem uma fórmula ideal pro que eu como antes de correr. Tudo está certo, tudo está errado. Então, um... Tem que ser acompanhado. Tem que ser acompanhado. E um dos segredos da nutrição, uma das que a gente gosta de falar, é que não existe verdade absoluta pra nutrição, André. Ótimo. Isso já esclarece muita coisa. Dentro das verdades absolutas que a gente vê muito nos Instagrams, até mesmo o cara vendeu uma ideia, né? Sim. Que ultimamente, ultimamente não, que acho que até passou um pouco a onda, mas a onda vegana veio forte, né? Como sendo até o game changer, na grande mudança, né? A dieta dos gladiadores, como sendo a refeição, a vegana sendo a melhor coisa do mundo, né? Que é onde vai trazer tudo. Mas eu não vou entrar nesse papo aqui hoje, porque é outra coisa que vai muito longe. É só pelas coisas simples e pontuais que eu queria te perguntar justamente sobre a suplementação pro corredor, sobre a alimentação, do que que ele corre, em termos mais práticos. Se ele vai correr meia hora, ele tem que comer o quê? Se ele vai correr uma hora, ele tem que comer o quê? A intensidade. Como que você ensina pra um cara, meu irmão? Te vira, negão? Ó, você vai correr tanto, você tem que comer por aqui, assim, ó. Se ele vai comer uma banana, você vai comer o gelzinho de carboidrato, o cara escolhe. Qual é o equilíbrio que ele tem que encontrar dentro da alimentação dele pra que ele aprenda como lidar com a necessidade do corpo dele? Tá, vou tentar separar aqui. Pra gente já pontuar logo esse negócio. Tentar separar aqui algumas situações, uma coisa que eu gosto de passar. Você tem lá a sua planilha. Vou pegar o exemplo da planilha. Exemplo da planilha, não. Mas você vai fazer um treino leve, em que você tá só correndo pra ver passarinho. Não, pra ver passarinho, não. Pensar na técnica. Pra pensar na técnica, ok. Pra perceber o movimento. Pra perceber o movimento, mas é uma corrida mais tranquila. Sim, suave. Você vai ouvir o canto dos pássaros. Uma boa. Consegue sentir tudo, o ambiente. Poxa, às vezes, tem gente que já se dá bem só tomando um café. Tem gente que se dá bem tomando só um chá. Tem gente que se dá bem comendo um biscoito camecracker. Mas em termos de volume, parecemos mais práticos. Pra ser. Porque aí o volume, se é muito ou pouco, vai depender do cara. Mas o tempo pro nosso corpo é uma coisa só. Trinta minutos de atividade. Trinta minutinhos de atividade. Uma hora de atividade. Uma hora e meia. Duas horas. O cara, ou seja, o cara pode fazer até atividade de baixa intensidade e longa em jejum. Que ele pode até não ter maiores problemas. Tranquilo. Mas atividades com meia hora, uma hora, até atividades curtas, de alta intensidade, é que fazer, no caso do jejum, é que vai atrapalhar. Que pode vir a atrapalhar. Porque nessas atividades em que o corpo exige, que a gente exige mais do corpo, treinamento intenso, ou quando os atletas vão pra treinar tiros. Sim, a intensidade é que manda na alimentação. A intensidade, né, que manda na alimentação. Não tem como. É praticamente, assim, muito difícil desses atletas conseguirem treinar em jejum, ou treinar só no olhinho de coco. É assim, tem um... É raro ter alguém habituado com isso. Então, nesses casos, a gente já passa ali uma refeição mais rica em carboidrato. A gente trabalha com fruta, a gente pode trabalhar com pão, a gente pode trabalhar com batata uma hora antes, meia hora antes uma fruta, um pão ali 30 minutos antes. Então, sempre ali um carboidrato junto de uma porção pequena de proteína, um ovo, uma fatia de queijo, nada muito... Nada muito pesado pro corpo do cara. Não tem muita firula, não tem muito mistério na nutrição quando a gente fala de refeições pré-treino. Cara, você fala que não tem firula na nutrição, mas a nutrição é cheia de firula. Porque quando a gente fala de porção, uma porção pequena, uma porção grande... Meu irmão, que diabo é uma porção? Eu não faço a menor ideia do que é o tamanho de uma porção, sacou? Aí você fala, porra, porção é isso. Acho que muitas vezes parte prática mesmo, como uma banana. Pô, o cara, a banana maçã ou a banana... Banana da terra. Não me lasca também nesse negócio de proporção. É uma forma prática pro cara entender que, cara, é tanto de carboidrato que você tem que buscar. Vai ler o rótulo nutricional do negócio e é fácil do cara encontrar. A porção é de 43 gramas. O cara vai pegar a balança e pesar 43 gramas no negócio também. É pra facilitar a vida do cara, sacou? Pra facilitar a vida do atleta. Essa das gramas de carboidrato, ela é muito complicada porque tem, né, isso dentro do... Na nutrição, a gente fala que, ah, 30 gramas é o ideal, 60 gramas é o ideal, mas isso é muito difícil de passar pra uma pessoa que tá começando a correr. E a gente gosta de falar, uma fruta funciona. Ah, beleza. Mas e se for... Uma jaca. É, e se for morango? Pô, então... Não me quebra também, né, meu irmão? Então, é sempre tentar pensar no seguinte. Sair de casa se sentindo nem muito cheio, mas também não sair com fome. Sim. Sair saciado. Sair de boa. Sair de boa. Sair tranquilo. Porque isso é o ideal pra você estar bem pra correr. Não tem como dar errado. Ótimo, ótimo. E leva uma reserva no bolso, né? Pronto. Leva ali uma rapadorinha no bolso. Já tem um açúcar de rápida absorção. Que não tem como dar errado. Já te salva. Bom, bom, então... Foi um papo mais curto falando sobre o suplemento, onde você demonstrou, você falou aqui pra gente que realmente não tem muito mistério, não tem porque tem muita firula sobre a alimentação ou a suplementação. Tem alguns pontos básicos. O importante mesmo é o quê? É treinar. Treinar. E se alimentar com consciência, né? Sim, sim. Saiu de casa, achou... Tá saindo de casa pra correr. Viu uma bisnaga? Come. Viu uma bananinha? O caminho das bisnaguinhas. Pô, peraí, vamos com calma também. Na boa, na boa, na boa. O cara, cada volta na pista, ele come uma bisnaguinha, pô. O cara leva um pacote de bisnaga. É tudo brincadeira. Mas é tudo nosso. Valeu, pão. Muito obrigado por esse esclarecimento. Tamo junto. É muita coisa envolvida. Galera, então de forma simples, tranquila, fácil. Tranquilão. A ideia da suplementação tá aí pra vocês. Vamos nessa, galera. Vamos treinar com consciência. E lado a lado, rumo à corrida perfeita. Vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.